A CIDADE NO BRASIL O dia de toda série, o roteiro, a gente vai do último ano dos Marotos sem Hogwarts, até a morte dos Potter e um pouquinho depois, naquele momento na Toda Chora. A gente tem um roteiro muito fechado, a primeira temporada tem 280 páginas, então são 8 episódios. A Instagram está aberta, quem quiser dar uma olhada tem as informações no site. O nome do projeto é Marotos no História, a gente já está com as páginas no Facebook e no Instagram. A gente, em breve, vai lançar o financiamento coletivo. Quem não puder ajudar, não puder divulgar o projeto, porque a gente precisa de muita ajuda. É muito pouco tempo, é um projeto muito grande, vai rolar viagem, aí a gente vai nos juntar 60 pessoas, com atores e equipe para fazer, então a gente quer fazer um projeto muito grande e a gente tem muito pouco tempo. Então, eu estou vendo aqui, a gente vai em vários eventos para pedir ajuda de vocês, porque a gente precisa divulgar isso para muitas pessoas. Porque quando mais pessoas divulgarem, mais pessoas vão ajudar e a gente vai poder fazer esse projeto. Porque se vocês não ajudarem, se vocês divulgarem, talvez ele não saia. Que é uma coisa que todo mundo sempre diger, a história de Marlux, todo mundo sempre diger. Se a J.K.R.O.Nomis, a gente vai fazer. É por isso que a gente está aqui, está assistindo a ajuda de vocês. Então, curta uma página no Instagram e no Facebook, Marotos no História. A gente também vai divulgar coisas no site, a gente vai divulgar no vídeo, vai divulgar o link do catarço, para que todo mundo compartilhar. E é isso, obrigada a todos vocês. É aniversário da Natália, doi, obrigada. Parabéns, Natália. A.K.R.O.Nomis, a'm Editora e da editênia"; Aplausos Aplausos